Olá! Você gosta de desenho? Se sim, você já ouviu a minha voz na animação Desafio do Elmo. Eu sou a voz do Lui, o pai do Elmo. Olá, filho! E na série Astronomia da TV Rá-Tim-Bum, eu sou a voz do gato. Também sou a voz do Quelônio. E da Minhoquias. Do Quintal da Cultura. Legal, né? E tem mais animação chegando por aí, hein? Me aguarde! Criança volta e meia se machuca. E nessa hora, ter o seu carinho por perto é muito importante. Pensando nisso, a Johnson & Johnson criou a nova linha Band-Aid. Band-Aid. Só ele cura com carinho de mãe. O Alcides é um bom investidor. Tem diversas opções de investimento. O Alcides conta com especialistas que cuidam bem do seu dinheiro. Por ser uma pessoa ocupada, precisa de um banco sempre à disposição. No Banco do Brasil, todo mundo pode ser um investidor. A partir de R$ 25,00, você já pode investir. Banco do Brasil. 200 anos fazendo o futuro. Frequentemente as pessoas frisam. O refresco de fruta é frisco. Frederico Franginha e Dona Francine frisam a frase. Refresco de fruta é frisco. Freiras, frades e franciscanos não se frustram. Refresco de fruta é frisco. Franceses frubru, frescobolistas, feitistas, todos frisam que refresco de fruta é frisco. Em Franca, em Friburgo, em Freixeirinha, refresco de fruta é frisco. Frente à frase, sejamos francos. Refresco de fruta é frisco. Para nós, a educação de qualidade se dá com criatividade, ousadia e tradição, por meio de um método que integra teoria e prática, docentes qualificados e conhecedores do mercado de trabalho e ambientes pedagógicos com o que há de mais atual em tecnologia educacional. Desejamos que você tenha um ótimo aproveitamento e consiga atingir os resultados esperados. Atenciosamente, nós!